Olá, eu estou aqui no piso térreo do Shopping Baruguí, em Curitiba, e vou mostrar para vocês a decoração desta praça. Deve ter outros ambientes decorados, mas a começo eu vou mostrar essa parte aqui, está muito assim, verde, toda é verde, vermelho e dourado. Então, aqui neste canto nós temos Papai Noel, tirando o retrato com as crianças. Aqui nós temos um carrocelzinho com as motos. Ali nós temos um ambiente mais interno da casinha do Papai Noel, e nós estamos fazendo um contorno de toda a praça. Aqui nós temos uma escadaria, e uma árvore que vai até a parte mais alta do Shopping. Aqui nós temos uma fonte caminhosa. Nessas escadarias as pessoas não podem subir, mas explico ali, por favor, não ultrapasse. Aqui nesta fonte está escrito, fonte solidária, multiplica o jogo de sua moeda e multiplica o bem. Sua doação vai ajudar na fonte de material escolar das crianças do Jardim Independência. FIA Projeto. Dê uma chance. Aqui deste outro lado, notas que ainda estão em acabamento da decoração. E tem um trinzinho que dá volta em todo este espaço. Se vocês gostaram, vocês dão o like e se inscrevem no canal.